Música Aparelhos eletrônicos queimados, semáforos desligados, prejuízos para o comércio. Esses são alguns exemplos dos transtornos que uma queda de energia pode provocar na vida das pessoas. Muitas dessas queixas estão reunidas em uma publicação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. A principal reclamação dos consumidores em relação ao fornecimento de energia é a falta de luz. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música Sempre que o consumidor tiver uma necessidade de reclamar ou tiver alguma dúvida, a primeira coisa que ele deve fazer é entrar em contato com a concessionária. Música A ANEL está à disposição para resolver, tanto nesses momentos como em outros momentos que for necessário, todo tipo de reclamação e pedido de informação do consumidor. A gente privilegia a busca pelo caminho do entendimento, ou seja, primeiro falar com a concessionária, depois falar com a ouvidoria da concessionária e na sequência tem a ANEL e as agências estaduais conveniadas que podem ser contactadas também. As reclamações dos consumidores sobre o fornecimento de luz estão sendo computadas pela ANEL há três anos. A principal delas continua sendo a interrupção, a falta de energia, seguida pelo erro na leitura do consumo mensal e a demora na hora de religar a luz em casos de corte por falta de pagamento. Os consumidores também fizeram outras reclamações, o atendimento ruim das empresas e cobranças irregulares. No caso de um consumidor residencial ou comercial ter uma interrupção de energia e isso levar a prejuízos, por exemplo, uma geladeira queimada, uma televisão queimada, ou no caso do comércio perder, por exemplo, um estoque de uma mercadoria que precisava de uma refrigeração. Esse consumidor pode ter o ressarcimento desses danos? Naturalmente é possível. A regulamentação para o ressarcimento dos danos elétricos está prevista nas condições gerais de fornecimento. E o consumidor tem lá nessa regulamentação todos os procedimentos que ele deve seguir para solicitar o ressarcimento desses danos elétricos. Outros tipos de danos podem ser discutidos com as concessionárias. Não há uma regulamentação específica de como proceder, mas naturalmente quem tiver dano em relação a algum fornecimento de energia elétrica pode debater isso com a concessionária e naturalmente a concessionária deve estar aberta a fazer essa discussão. Este shopping de Brasília comercializa móveis e artigos de decoração, funciona há seis anos e tem 40 lojistas, mas está enfrentando uma dificuldade, a falta de luz. Nós tivemos um blackout de em torno de cinco horas, foi ocasionado pela companhia de abastecimento de água, segundo a própria companhia de abastecimento de energia e que nos trouxe vários prejuízos. Um deles foi que nós tivemos que fechar o shopping em horário comercial das 10 horas às 16 horas, 16h30 e foi muito desagradável. A interrupção de energia já ocorreu mais de uma vez. O último blackout foi mais demorado, mas os demais em torno de 30 minutos, uma hora, uma hora e meia, são frequentes. A justificativa é sempre uma manutenção na rede ou uma sobrecarga na subestação. Sempre manutenções. Mas quem paga o ônus, quem fica com o ônus, somos nós. Se evidenciado o descumprimento de alguma norma que tenha sido verificada com base nas reclamações recebidas, há um processo administrativo punitivo que pode ser aberto com a lavratura de um auto de infração e a discussão do valor dessa multa junto à agência. Ao ter notícia dos números, de saber de onde as pessoas estão reclamando mais, a ANEL pode tentar verificar o que está acontecendo naquelas localidades, naqueles municípios, naquelas áreas de concessão. E isso otimiza, torna mais eficiente todo o esforço da agência. Ao ter esses números, ao trabalhar com esses números, ao dotar esses números de inteligência analítica, a ANEL está buscando fazer um trabalho mais eficiente, não só de ouvidoria setorial, não só tratando os casos individuais, mas também melhorando os esforços de fiscalização e também aprimorando a própria regulamentação da agência. A ANEL